Vamos começar! Hoje é dia de São Paulo Fashion Week e eu estou indo cantar agora no desfile da Água de Coco. O tema do desfile é internacionalizando o Brasil. Agora que a Água de Coco vai ser internacional, eles me convidaram para fazer o desfile aqui. Por que eu estou me achando... Ai, Paulo, que sortudo o homem que pega aqui, né? Muito sortudo, né? Você não acha triste, não? Eu acho. Acho que pega aqui, amor, é uma sorte, ó. Passo mal comigo mesma. Eu acho, amor. Fico chocada comigo mesma, viu? Eu acordei já há cinco. Isso aqui, ó, ele está só fingindo que está fazendo as coisas. Eu já acordei nessa vibe, amor. Gente, estou aqui esperando para entrar no desfile. O povo fala esse negócio de muita merda para vocês. Gente, já sei da história lá do teatro dos cavalos da frente, que aí estava lotado, fazia o cocô. Acabou, gente. Já é carro, acabou o cavalo, não tem mais cocô. Agora a gasolina é outra história. Chega desse negócio de merda, coisa feia. A pessoa vai falar, é muita merda para você ter vontade de pegar um pedaço de cocô e sacudir, assim. Gente, não. O povo já é de carro, já. É moto, é carro, é táxi, é Uber, é... Mudou já, gente. Esse negócio de merda não é bonito, não. Não acho legal, não. Para mim, não. Vamos começar. Hoje é dia de São Paulo Fashion Week. E eu estou indo cantar agora no desfile da Água de Coro. O tema do desfile é internacionalizando o Brasil. Agora que a Água de Coro vai ser internacional, eles me convidaram para fazer o desfile aqui. E estou me achando... Ai, Paulo, que sortudo o homem que pega aqui, né? Um homem que sortudo, né? Você não acha, Cris? Eu acho. Eu acho que pega aqui, amor. É uma sorte, ó. Passo mal comigo mesma. Eu acho, amor. Fico chocada comigo mesma, viu? Eu acordei já assim. Isso aqui, ó. Ele está só fingindo que está fazendo as coisas. Já acordei nessa vibe, amor. Gente, estou aqui esperando para entrar no desfile. O povo fala esse negócio de muita merda para vocês. Gente, já sei da história lá do teatro, dos cavalos da frente, que aí estava lotado, fazia o cocô. Acabou, gente. Já é carro, acabou o cavalo, não tem mais cocô. Agora a gasolina é outra história. Chega desse negócio de merda, coisa feia. Eu vou te dar a conta mesmo. Aqui embaixo, Anitta. Anitta, vamos ver se o que eu leitou. Anitta, Anitta, aqui, ó. Anitta, você acha que... A pessoa vai falar, é muita merda para você levantar e pegar um pedaço de cocô e sacudir assim. Gente, não. O povo já anda de carro já. É moto, é carro, é táxi, é Uber, é... Mudou já, gente. O negócio de merda não é bonito, não. Não acho legal, não. Para mim, não. Esse Brasil que canta é feliz. 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 É também um pouco de...